Maravilhosa quinta-feira para quem está ligado no Tarobá Esporte, mais uma edição do programa com mais um convidado mais do que especial. Hoje aqui no estúdio com a gente, o gestor de futebol do Londrina, Sérgio Malusselli. Ótima tarde, Sérgio. Muito bem-vindo aqui para a TV Tarobá. Boa tarde, Júlio. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana, Sérgio. Sem perder tempo, a gente já segue falando que no próximo domingo tem jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Londrina contra Atlético Paranaense, às quatro horas da tarde. E a questão que muita gente está querendo saber, e até para saber se teve alguma atualização dessa questão, Sérgio. Capacidade do Estádio do Café, negociação do Londrina e fundação de esportes. Como é que está? Eu conversei com o Madureira na segunda-feira e ficou acertado que a guarda municipal vai colocar as câmeras para o jogo de domingo. Então a capacidade deve ser liberada para 29 mil. Mas infelizmente não vamos chegar nem perto disso. Foi nos moldes do que foi o jogo do PSTC e São Paulo, aquela força tarefa. Inclusive foram eles que colocaram também, né? Então daí já fica esse acerto da guarda municipal, Fundação de Esportes, Prefeitura e Londrina Esporte Clube para essa liberação, né? Eu não sei se estamos sonhando muito, né? Mas vamos esperar que o público compareça ainda. O bacana é que é assim, né? A gente até já viu em entrevistas você falar que reconhece esse momento de crise financeira do Brasil no momento. Mas se o torcedor estava esperando aquele jogo importante para impulsionar o time, esse jogo é agora, é semifinal, né, Sérgio? Chegou a hora, né? Até hoje saiu uma matéria interessante no jornal, falando que em 2014 nós tínhamos 8 mil de média de público. E esse ano estamos com 1.300. Então a queda foi muito grande. Eu não vejo tudo isso. Está certo que a crise está aí, está batendo na porta de todo mundo, mas não por uma queda tão grande assim, né? É, realmente a torcida está um pouquinho mais longe do estádio, mas dá para se fazer uma ação maior e para que o torcedor possa empurrar o time também, né, Sérgio? Espero que sim. Se não for agora, não vai mais também, né? Bacana, Sérgio. Depois desse só tem a decisão se a gente passar. Exatamente. Daí pode repetir um título aí, quem sabe, depois de 2014, repetir esse título de três anos atrás. A gente continua o bate-papo com o gestor de futebol do Lec, o Sérgio Malusceli. Ô, Sérgio, que história foi essa do Joel Malusceli? Ofereceu o Jota Malusceli para você? Você confere essa história? Como é que foi isso daí? Eu tive uma conversa com ele na segunda-feira, com o Joel e o Juarez, onde eles falaram que vão desistir, que vão parar com o futebol. E conversamos, cogitamos até uma possibilidade de assumir o Jota, mas não nos modos em que eles estão hoje. Até porque o Jota já vai estar na segunda divisão ano que vem. Foi uma pequena conversa, mas não vai dar prosseguimento, não. Não teve sequência a conversa? Não, não. Até porque o Londrina já toma muito tempo aqui, não tem jeito. É demais aqui. E falando sobre Londrina, a renovação depois de 2020 está encaminhada? O Claudio Canuto até falou no começo do ano que teria uma conversa encaminhada em relação a isso? Nós conversamos, realmente ficamos de acertar isso. Só que, para falar bem a verdade, eu ando um pouco cansado. Eu estou pensando em parar quando terminar o 2020. E daí depois, sem mexer mais com futebol ou sem mexer com Londrina? Só se o meu filho quiser continuar com o futebol aqui, mas eu, a princípio, estou querendo parar. Bacana, Sérgio. Eu acho que já deu o meu tempo. Ô, louco, olha o Sérgio. O Sérgio falou que já deu o tempo. A torcida talvez ache que não, hein? Sérgio, a gente segue nesse bate-papo contigo, até para falar de sequência de temporada. A gente viu uma movimentação muito forte nas redes sociais sobre a torcida pedindo a volta do zagueiro de seu. Hoje, dentro de uma realidade econômica, dentro de uma situação de recontratar o jogador, ela existe ou não existe? Olha, o Dirceu é um grande zagueiro, já trabalhou conosco aqui, mas dentro do nosso planejamento hoje não está. Até porque nós estamos com a zaga formada e, se você for pegar, o Londrina é uma das melhores zagas dos últimos anos. Então, não é o nosso objetivo hoje. A nossa carência era meio de campo, é atacante e é o que nós estávamos atrás. Bacana, Sérgio. E sobre ainda esse assunto reforços, a gente já trouxe e já foram apresentados alguns aí, né? O que a gente pode falar que ainda existe a necessidade de se trazer e que a diretoria está correndo atrás para trazer? Nós estamos atrás ainda de mais um atacante e mais um meia. Um atacante com qual especificação? Que jogue de lado. Mais de velocidade, né? Isso. E mais um meia, um jogador no meio de campo. Na zaga, nós temos a volta agora na lateral direita do Lucas e o Rai Ramos, que já está treinando. Então, eu acho que dá para compor aí tranquilo com o Igor Bozel. Você justamente falou da lateral direita. A gente, inclusive no começo da temporada, ficou mais preocupado com a lateral esquerda do que com a direita, porque na direita havia sido mantida a questão dos jogadores ali e na esquerda nós perdemos o titular e o reserva imediato. Veio o Ayrton e acabou com qualquer desconfiança. A direita é que virou o problema. Ainda está sob cogitação a contratação de um lateral direito mais experiente, de mais nome, com mais experiência? Não, não. De jeito nenhum. Até porque, como eu falei, tem a volta do Lucas Ramon, que passou por cirurgia e que é o jogador que nós contamos muito agora para esse segundo semestre. E quando você fala em um atacante e um meia, seriam nomes para fechar o elenco para a Série B ou só para sentir a primeira metade do campeonato? Não, para fechar o elenco, porque nós já estamos com um número grande de jogadores. São os dois jogadores que estão faltando hoje para terminar as contratações. Bacana, Sérgio. Para finalizar da nossa parte, até teve uma negociação do zagueiro Matheus que não avançou com o Vasco. E a gente, depois dessa campanha do Londrina, já teve alguma especulação de jogadores nossos, assim, para saírem no Londrina? Não, não tivemos nada. O Matheus, o pessoal do Vasco, me procurou no jogo da Copa do Brasil. Inclusive, tiramos o Matheus do jogo e a negociação acabou não dando certo depois. Mas agora não. A nossa ideia é continuar com esse time até o final do ano. Ninguém tem proposta? Tem proposta por um jogador, mas nós não vamos fazer. Não dá para falar o nome? Não, por enquanto não. Nem a posição? Não, porque você não vai gostar muito, mas deixa lá. Tá legal, Sérgio. Muito obrigado pela presença. Valeu aí. Um abraço a você. E a gente segue nessa sequência de corrente positiva para levar o torcedor para o estádio, né? Só fazer uma chamada aqui, então. Sim. O torcedor compareça, nós precisamos do seu apoio. E agora é o momento, né? Se até agora não deu para ir, agora tem que fazer um esforço e comparecer no domingo. Bacana. Londrina e Atlético no Estádio do Café, domingo, 4 horas da tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.